Próxima estação, Next Station, Alto de Peranga, visitado pelo lado direito. Próxima estação, Next Station, Alto de Peranga, visitado pelo lado direito. Próxima estação, Next Station, Alto de Peranga, visitado pelo lado direito. Próxima estação, Next Station, Alto de Peranga, visitado pelo lado direito. Próxima estação, Next Station, Alto de Peranga, visitado pelo lado direito.